Bom dia pessoal, ou melhor boa tarde, aqui é o Rogério, comandante Rogério Hoje dia 12 do 8, eu vou fazer um videozinho hoje para dizer sobre hélice Essa hélice que eu estou apontando aqui é uma 5427 que veio no meu motor Kawasaki Porém a gente voou com ela e percebeu que a hélice acelerava Ela parecia que estava patinando as correias, mas não era Eu acho que a hélice é velha e ela se dobra Então ela perde o passo dela, se movimenta e ela acaba girando em falso no ar Então não estava funcionando bem O que a gente fez? A gente trocou e eu coloquei uma hélice 60,5 por 25,5 Que eu usava também no meu motor Phaser 250 Aumentou a força, eu não voei ainda, mas aqui no chão aumentou a força E parece que vai funcionar bem Eu estou esperando passar o vento aqui Porque se olhar lá no fundo, deixa eu ver se eu consigo aproximar para vocês A biruta está bem erguidinha Está em uns 27 km por hora as rajadas Então a gente vai procurar esperar um pouco Para depois voar O pessoal está lá, tem um traque ali fora, tem uns guardados O pessoal está tudo lá dentro aguardando o tempo O voo, né Eu estou com 15 litros de combustível aqui para voar Então era isso, pessoal Então a gente vai testar O que acontece? Eu tenho uma redução Aqui em cima ela é 70 milímetros E aqui embaixo é 130 milímetros Dividindo isso vai dar 185,185 para 1 1.85 para 1 Teria que ser mais, mas tudo bem A gente está tentando ajustar a hélice para isso agora Vocês veem que o vento está bem forte Tem que estar meio cuidando porque o mini é bem levezinho Então era isso, eu vou fazer os testes agora com essa hélice Assim que parar o vento E depois eu falo para vocês Um abraço, até mais